Oi gente, mais um super vídeo aqui no canal, eu sou o Cigano Igor, tudo bem com vocês? Quero lembrar vocês da promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp está na tela do vídeo, a resposta é dada no mesmo dia de 9h às 18h, de segunda a sábado. E a resposta é dada por gravação de áudio, gravação de vídeo, ligação de áudio e até mesmo ligação de vídeo. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. O nosso tema de hoje é ele ou ela vai te procurar, demora, vamos saber as iniciais da pessoa. O nome, sobrenome ou até do apelido, tá bom? É uma tiragem coletiva para várias energias, você adapte a sua situação. Vamos ver se ele ou ela vai te procurar e se demora, tá pessoal? E vamos também tirar as iniciais da pessoa. Lembrando a vocês, tá pessoal? É uma tiragem coletiva. Caso você queira tomar uma decisão, faça uma tiragem completa, tá? Ou participe da promoção das 5 perguntas, porque vai ser uma tiragem direcionada a você, tá? Então, sem mais delongas, vamos tá para a primeira opção. Ele ou ela vai te procurar, demora. A opção número 1 é a opção azul, a opção número 2 é a opção do cristal amarelo. São para pessoas que já tiveram relacionamento sério. Já moraram juntos, já casaram, já foram casados, entendeu? 1 e 2 são para essas pessoas. Opção 3, o cristal roxo. Opção 4, o cristal verde. São para pessoas que já ficaram com alguém, estão conhecendo alguém, nunca tiveram relacionamento sério, ok? Então, vamos lá para a opção do cristal azul, para você que já foi casado ou casada com essa pessoa, ou já morou junto ou está morando junto. Vamos ver aqui, se essa pessoa vai te procurar e se demora. Para quem já morou junto, já teve um compromisso sério, hein? Tem que falar bem claro, porque tem gente que vai nos comentários e pergunta tudo que eu estou dizendo aqui de novo. Para você que foi casado ou casada com essa pessoa, vamos ver se essa pessoa vai te procurar e se demora. Opção número 1, o cristal da cor azul. Começamos com o 4 de espadas, que fala que essa pessoa, no momento, está fugindo de envolvimento. Essa pessoa está sofrendo, está se sentindo sozinha ou sozinha, não sabe o que fazer. E por isso, essa pessoa está tirando o tempo para ele ou para ela. Essa pessoa está dando o tempo para ele ou para ela, para poder tomar algum tipo de decisão. Vou abaixar um pouquinho aqui a música, aqui está muito alto. Essa pessoa está tirando o tempo para ele ou para ela, para tomar algum tipo de decisão em relação a você, tá pessoal? Então, essa pessoa, por enquanto, está fugindo de relacionamentos. Por enquanto, essa pessoa não te procura, por quê? Porque essa pessoa precisa tomar um tipo de decisão. Assim que essa pessoa acabar de tomar essa decisão, essa pessoa, sim, vai trazer uma estabilidade para você. Demora um pouco. Não é agora, tá? Não posso mentir para vocês. Mas se você souber esperar e quiser esperar, sim, essa pessoa vai te procurar, mas demora um pouquinho mais. Bom, essa pessoa aqui na carta 3 de pausa, eu posso falar que ainda te deseja, tá? Só que para que essa pessoa possa te procurar, possa tomar algum tipo de decisão, essa pessoa tem que fazer uma escolha, tá? E essa pessoa planeja em agir, mas só que não é agora. Como eu falei, demora um pouco. Essa pessoa, no momento, está passando por algum tipo de dificuldade que impossibilita essa pessoa de se aproximar de você. Mas assim que essa pessoa superar esse momento que essa pessoa está passando, vejo que haverá uma conversa entre vocês, porque, falo para você, uma outra pessoa, um amigo comum, ou até mesmo a espiritualidade vai ajudar vocês a resolverem isso para ter uma aproximação. 9 de paus. 9 de paus fala que essa pessoa ainda tem sentimentos por você, não vai desistir sobre você, não vai desistir de você, só que no momento, como eu falei, essa pessoa está sobrecarregada, sobrecarregada, essa pessoa está passando por algum tipo de dificuldade séria. Algumas pessoas estão até passando por algum tipo de doença, tá, pessoal? Não é todo mundo. Por isso que eu falo que é uma tiragem coletiva. Mas se você souber esperar, essa pessoa sim vai te procurar lá na frente para ter envolvimento ainda, tá? Essa pessoa ainda vai se declarar para você, para a maioria das pessoas. Porém, não é agora. Repetindo. E a espiritualidade fala para você não deixar de viver a sua vida esperando essa pessoa. Vai viver a sua vida e que aí você não vai vibrar. Nenhum tipo de ansiedade e com isso essa pessoa vem. O que afasta as pessoas da gente, ou os nossos objetivos, é a ansiedade que a gente fica gerando quando quer alguma coisa. Você pode reparar que todo mundo que quer alguma coisa, quando fica ansioso ou ansiosa, demora a acontecer. Entendeu? Falo para você na carta 8 de Copas. Esse ser humano, quando vocês terminaram, quando essa pessoa se afastou de você, se afastou sentindo a mota. Essa pessoa tem sentimentos reais por você. não é a ilusão da sua parte. Porém, é uma pessoa que tem que tomar as decisões cabíveis para poder solucionar os problemas que insiste, persiste em estar próximo a vocês, tá? Falo para você, 7 de Ouros. Você vai superar esses obstáculos, essa pessoa vai superar esses obstáculos e vai eliminar as dúvidas para poder estar com você novamente. É questão de tempo para vocês estarem juntos. Por que a demora? Vai demorar por quê? Quando vier vai ser uma coisa para o resto da vida. Então, por isso que tem que eliminar as dúvidas e as inseguranças para poder voltar de uma forma benéfica, de uma forma em geral. Por quê? Se essa pessoa voltar agora, não fica com você. Então, essa pessoa tem que quebrar a cara como está quebrando para poder valorizar você. Então, a espiritualidade manda te dizer que está sendo feito tudo da forma correta para que esse ser humano regresse para você. no caso, para você que quer que essa pessoa volte. Vai ter, sim, essa reconciliação. Só que não é num curto período de tempo, tá? Eu falo para vocês aqui, de 6 a 8 meses, essa pessoa volta para você. Não será rápido, tá? Mas, enfim, se você acredita no que foi falado, coloque o seu nome, o nome da pessoa que você gosta. A corrente dessa mesa hoje está sendo feita, tá? Para a Mariazinha, que é um erê maravilhoso. Então, coloque nos comentários três vezes o número 7 e peça a Mariazinha, as crianças, os erês, para te ajudar nessa situação, tá? E você vai ver aí que a espiritualidade vai trabalhar. Salve Mariazinha, salve toda a espiritualidade. Vamos ver as iniciais? As iniciais é do nome, sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Vou tirar quatro cartas, hein? Compartilhe esse vídeo com seus amigos, deixe o seu like e ative o sininho. Primeira letra do sobrenome do nome ou das iniciais do apelido dessa pessoa. Uma dessas opções é o nome, sobrenome ou apelido da pessoa, tá? Então, você adapte a sua situação. Caso o nome ou a letra do nome, sobrenome ou apelido dessa pessoa não esteja aqui, não quer dizer que não seja para você, tá bom? Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. O like é muito importante. Coloque o seu nome, o seu sobrenome e os seus pedidos também para a Mariazinha te ajudar. Mariazinha da Praia. Eu sou o Cigano Igor. Se essa opção número um não combinou com você, você pode escolher a número dois, que também é para quem já teve relacionamento ou ainda está no relacionamento com essa pessoa, tá? Quero lembrar vocês da nossa promoção onde eu respondo as cinco perguntinhas por um valor simbólico. WhatsApp na tela do vídeo. Resposta é dada no mesmo dia de nove horas às dezoito horas, de segunda a sábado, tá? Resposta é via gravação de áudio, gravação de vídeo, ligação de áudio ou ligação de vídeo. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais também. Muita gente já conseguiu os objetivos aí através do nosso canal, através do Cigano Igor, que sou eu. Para você que escolheu aqui o cristal da cor amarela, ele ou ela vai te procurar? Demora? Vamos ver? Bom, para você que escolheu aqui a opção número dois, o cristal amarelo, se essa pessoa vai te procurar? Aqui fala que sim, essa pessoa vai te procurar sim, tá? É uma pessoa que pode ter te traído ou está sendo traído, ou traída. Essa pessoa hoje passa por um conflito, tá? E uma indecisão muito grande do que fazer da vida. Essa pessoa está buscando clareza para poder fazer a coisa certa. E quando essa pessoa para para tentar buscar clareza, aí que você entra. Por quê? Essa pessoa pensa em você, tá? Pensa como era feliz e pensa como está. Hoje essa pessoa está em desequilíbrio, está triste, está sofrendo com algum tipo de situação que está passando. É uma pessoa que não está feliz, tá? Carta oito de espadas. Fala que essa pessoa está se sentindo sem saída, está triste, está com o coração bloqueado. Provavelmente essa pessoa te traiu ou foi traída e agora está colhendo as situações que fez. Por quê, gente? Não adianta. Tudo que você faz, de uma forma ou de outra, você paga, tá? Essa pessoa não vive uma boa situação. Você vai ter notícia que essa pessoa está passando por problemas inesperados, tá? Está com muita dificuldade, está brigando, não está bem. Está pensando em você porque quando estava com você era mais equilibrado ou mais equilibrada. Essa ser humana aqui, hoje, eu falo para você, está sentindo muita sua falta e vai criar algum tipo de oportunidade para se reaproximar de você. Mas vem, não vem só porque está mal, não. Vem porque tem sentimento por você e hoje está descobrindo que o sentimento é real e descobre que sente sua falta, tá? Essa pessoa, quando pensa em você, ela está vibrando uma vontade de ter um recomeço, uma vontade de colher os frutos com você. Por quê? Essa pessoa tem planos, está fazendo planos relacionados a você, acreditando que pode ter algum tipo de oportunidade com você ainda. Essa pessoa acredita que se for honesto ou honesta com você, você vai aceitá-lo ou aceitá-la. Então, essa pessoa, hoje, ainda tem sentimentos por você e por não viver uma boa por não estar uma boa energia, está pensando em você com mais intensidade, tá? Existe amor aqui. Essa pessoa, esse ser humano, tem outras opções, tem. Pode estar casado com alguém, pode estar casado ou casada. Só que essa pessoa quer você. Essa pessoa tem que fazer escolhas e essa pessoa vai escolher você. Por quê? Não confia na pessoa que pode estar ou que pode estar conhecendo. Essa pessoa não sabe que caminho seguir, se segue a razão ou o coração. Por que eu falo isso? Porque o coração desse ser humano está em você, tá? Essa pessoa tem amor por você. e a espiritualidade fala que se você quiser essa pessoa, você vai ter. Por quê? Você é uma pessoa que sempre, sempre, sempre fez de tudo para ajudar essa pessoa e a espiritualidade acredita que chegou o seu momento de honrar você com o que você mais quer. Se você tem como objetivo ter essa pessoa, a espiritualidade vai te dar esse ser humano, tá? E falo para você que não demora, não demora. Os sapos que você teve que engolir, as situações que você teve que engolir, você vai ser honrado pela espiritualidade. Honrado, honrado. Por quê? Esse ser humano aí vai querer uma aproximação com você, tá? E aqui fala que não demora muito. Já demorou bastante para muita gente e agora essa situação vai se desenrolar aí com mais equilíbrio e com mais velocidade. A espiritualidade fala que um planejamento, um plano que você tem há muito tempo, um desejo que você tem há muito tempo, vai ser realizado, vai trazer um equilíbrio para a sua vida. Vem uma vitória parcial que a espiritualidade está trazendo para você. Ou seja, aqui a espiritualidade fala que tem uma pessoa que voaçou na sua vida, provavelmente é essa, que falou que não ia voltar, falou que não te queria, tentou te humilhar de uma certa forma, para algumas pessoas até conseguir humilhar, é falado que essa pessoa volta para você da forma que você quer. Esse ser humano volta precisando de você, precisando do seu perdão, precisando da sua mão amiga para poder seguir. amiga ou amigo, essa pessoa vai querer ter você de novo, tá? A espiritualidade fala, pensa no que você quer e eu vou te dar, tá? Aqui fala que você vai ter o compromisso e a responsabilidade para ter esse amor que você tanto queria. E quem está trazendo essa mensagem para você é a Mariazinha, um erê, um dos erês que acompanha o canal, é um orixá, uma entidade, aliás, desculpa, é uma entidade maravilhosa. Eu falei orixá, mas eu não errei não, gente, é porque eu considero as crianças orixá, porque criança, os erês são puros, entendeu? Então tem uma força magnífica. Os erês, os pretos velhos, na minha concepção, eu considero eles orixás, tá? Eu, Igor. Bom, coloque aí as suas iniciais aí. Primeiro, deixa eu tirar aqui as iniciais do nome, sobrenome ou apelido dessa pessoa. Mentaliza essa pessoa, por favor. Vamos ver aqui. As iniciais do nome, sobrenome ou apelido, ó, letra E, letra D, a letra Q e a letra U. Essas são as iniciais da pessoa que está querendo te procurar, tá? Olha, é inicial da letra, do nome, sobrenome ou dos apelidos, tá bom? Lembrando a vocês, se não combinou com a sua realidade, você pode participar da nossa promoção de Eu Respondo 5 Perguntas por um Valor Simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo, e a resposta é dada no mesmo dia de 9 horas, 18 horas, tá? De segunda a sábado. Quero lembrar vocês também pra você deixar o seu nome na corrente de oração. Coloque três vezes o número 7 e a palavra ativar. Peça aos Ereis, peça a Mariazinha na praia pra trazer pra você tudo aquilo que você quer. Gente, quem confia nos Ereis sabe que os Ereis fazem tudo, tá bom? gratidão por você assistir esse vídeo. É uma leitura generalizada, mas que ajuda muita gente. Eu sou o cigano Igor, tá? Essa foi a opção número 2 pra quem já teve relacionamento com essa pessoa. Vamos agora pra opção número 3, o cristal da cor roxa, tá? Pra você que está conhecendo alguém, ou você já conhece alguém, ou você já até ficou com essa pessoa e você quer saber se essa pessoa vai te procurar porque essa pessoa deu uma afastadazinha. Mentaliza aí a pessoa, é muito importante que você mentalize a pessoa. Nossa, nossa, nossa. Cristal da cor roxa, se essa pessoa vai te procurar, com certeza. Três cartas ágeis, gente, é muito, muito, muito ás aí no jogo. Bom, ás de ouros, o que significa o ás de ouros, cigano? Essa pessoa vai te procurar sim, querendo uma oportunidade de ter um início com você ou um reinício pra quem já teve alguma coisa, pra quem já deu uma ficadinha. Essa pessoa te deseja muito e acredita que vai realizar o desejo dele e o desejo dela, que é ter uma relação sólida com você. Essa pessoa vai manifestar o interesse de ter um relacionamento com você, tá? Por que eu falo isso? Porque essa pessoa está encantada ou encantada com você e vai criar possibilidade de algo novo com você, de ter um novo momento, de colocar os desejos dele ou dela em prática. Por que que eu falo isso? Se a pessoa quer ter você, quer demonstrar pra você que gostou de você ou está gostando de você, está com saudade, eu vejo essa pessoa querendo ter um encontro íntimo com você, ter satisfação amorosa com você. Pra quem já teve, essa pessoa quer ter novamente porque não tira você da cabeça. Ou seja, uma pessoa que está muito entusiasmado ou entusiasmada com você e acredita e acredita na possibilidade de ter você novamente e vejo que essa pessoa quer ter felicidade com você. Não é só sexo, mas aqui a energia do desejo é muito grande, é o cartão postal, não posso negar, mas muitos de vocês vão ter um relacionamento sério com essa pessoa, eu vejo uma aliança sendo colocada no seu dedo, essa pessoa tem sim interesse e se você quiser, você vai estudar a situação desse ser humano aí. Aqui é falado pra você também o seguinte, preste atenção no que vai ser falado, as de copas, o as de copas é simplesmente o início de um relacionamento. Muitos de vocês vão ter o início de relacionamento com essa pessoa, essa pessoa vem pra curar o seu coração ou você está curando o coração dessa pessoa? Essa pessoa vai se envolver com você e vocês vão viver um relacionamento sério. Pra você que está conhecendo uma pessoa, essa amizade vai sim virar amor, vem uma nova etapa, a espiritualidade só fala pra você não fazer cobrança, aprenda a não fazer cobrança, viva um relacionamento diferente, viva um relacionamento aonde você possa confiar na pessoa que está com você, para que você possa vivenciar o amor na sua total plenitude. Não adianta você ficar com alguém e desconfiar desse ser humano. Aqui fala que sim você vai vivenciar esse relacionamento aí, tá? Vem uma nova etapa na sua vida através desse ser humano aí. Dez de ouro, gente, dez de ouro é a concretização familiar, é a concretização da estabilidade máxima na sua vida. Ou seja, se você está solteira ou solteiro, é a chance de um novo amor. se você já tem uma pessoa ou está convencendo uma pessoa, chance dessa pessoa ser seu novo amor. Chance de casamento, chance de noivado, é um compromisso sério que você vai ter com essa pessoa. Então, esse ser humano está vindo na sua vida para fazer realmente você viver o amor na sua total plenitude, da forma que você sempre quis e sempre desejou viver. aproveita, a espiritualidade está te dando um presente. Segundo de paus, essa pessoa aqui, gente, não quer ter conflitos, não quer viver as coisas de forma errada. Essa pessoa vai ser bem sincera, bem sincera com você para evitar briga, evitar transtorno que possam separar vocês. Essa pessoa quer viver com você algo diferente, algo que não tenha vivido com mais ninguém. Por quê? Porque essa pessoa estava levando a vida de uma forma errada e agora acredita que é uma nova etapa e essa pessoa vai te abraçar, vai abraçar essa situação e vai querer viver as coisas tudo de uma forma diferente que já vivenciou. Essa pessoa vai aproveitar essa oportunidade para viver bem. Ser humano quer mudar a forma que estava levando a vida e você é a pessoinha que está chegando para realizar realmente tudo isso que esse ser humano deseja. Parabéns para você. Eu, se eu fosse você, eu agradeceria os herês agora. Salve a Mariazinha. Vamos ver as iniciais do nome e sobrenome dessa pessoa? Mentaliza a pessoa, por favor. O nome e sobrenome dessa pessoa é com a letra I, com a letra N, com a letra B e com a letra O. É um nome e sobrenome ou até mesmo o apelido dessa pessoa. Essa pessoa aqui, uma dessas letras, está no nome e sobrenome e apelido dessa pessoa. coloque aí três vezes a palavra número sete, escreva ativar para você ativar essa energia na sua vida, a energia dos herês, a energia da Mariazinha da praia e esse herê maravilhoso, essa criança maravilhosa que traz alegria, felicidade na vida de qualquer ano. Gostou? Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. Seu like é importante para o nosso canal. Participe também da nossa promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. WhatsApp está na tela do vídeo, a resposta dada no mesmo dia de nove horas, dezoito horas, de segunda a sábado, tá pessoal? Via ligação de áudio, ligação de vídeo, gravação de áudio ou até mesmo gravação de vídeo. Eu sou o Cigano Igor. Vamos agora ao Cristal Verde. Ele ou ela vai te procurar, demora? O número três não demora, vai ter procura e é rápido. Cristal Verde, para quem está conhecendo alguém ou já conhece essa pessoa, quer saber se ele ou ela vai te procurar e se demora. Bom, aqui no número quatro eu posso falar para você a seguinte situação. Essa pessoa vai te procurar? Pessoal, essa pessoa está passando por algum tipo de problema, mas vai sim te procurar. Por quê? Essa pessoa já está arrependida ou arrependida de ter se afastado. Vai ter essa procura sim. Essa pessoa só estava passando por algum tipo de problema, algum tipo de pressão que essa pessoa estava sofrendo e não soube lidar com a situação. Mas vai ter procura, não demora. Essa pessoa dois de copas fala que essa pessoa vem querendo algum tipo de compromisso, vai ter aí uma nova etapa para vocês, essa amizade vai dar continuidade e vai virar relacionamento para muitos de vocês. Essa pessoa vem pedindo desculpa, vem querendo uma aproximação e vem aí demonstrando que está arrependido ou arrependida de ter se afastado de você. A carta seis de ouros fala que essa pessoa acredita que você pode ser o amor que essa pessoa procura. Vem felicidade para vocês, você vai ter notícia dessa pessoa logo, logo. E eu vejo que essa pessoa sente saudade de você, tá? É um ser humano que gosta de você sim. E eu vejo essa pessoa demonstrando atração física sentindo muita vontade de te ver nesse momento. É um ser humano que não demonstra sentimentos, mas vai se movimentar, vai te procurar sim, não demora, porque essa pessoa quer demonstrar por você uma certa instabilidade, uma vontade de estar com você. E logo, logo você vai ter uma mensagem positiva dessa pessoa e vem uma harmonia entre vocês, vem bons momentos aí. Essa pessoa já tem um sentimento por você, tá descobrindo isso, se a pessoa sente saudade de você, está sentindo um desejo de estar com você. Então, logo, logo, esse ser amado aí vai dar um sinal de vida e vai se mexer. Por quê? Temendo que você siga adiante, tá? Então, o fato de você ter a oportunidade de seguir adiante vai fazer com que essa pessoa se mexa aí nos próximos dias, tá? aqui não demora, aqui vai ser rápido, essa pessoa vai se mexer com rapidez, com medo, sim, de te perder. Então, vem novidade sobre essa situação aqui do cristal verde, essa pessoa vê em você uma oportunidade de ter estabilidade, de ter momentos felizes, tá? Eu vejo essa pessoa trazendo alegria pra você, eu vejo essa pessoa retribuindo o que você sente por ele ou por ela e vai ter aí algo positivo nesse relacionamento que vai fazer com que você queira se envolver ainda mais com essa pessoa. Venha aí em movimentação favorável para que vocês possam estar juntos nos próximos dias, tá? Essa pessoa hoje está encantada ou encantada com você e logo, logo você vai descobrir. terminamos com a carta seis de paus que fala que você está no caminho certo pra conquistar o que você deseja pra ter triunfo, vem amor retribuído com essa pessoa aí, ó, realização pessoal, seis de paus. Gostou? Vamos ver as iniciais do nome, sobrenome ou do apelido dessa pessoa? Pensa na pessoa. A letra G a letra W a letra A e a letra L nome, sobrenome ou apelido a letra C ABC entendeu? A letra W a letra A e a letra L vou tirar mais um aqui a letra J pessoal compartilha esse vídeo se inscreva no canal deixe o seu like ative o sininho que é muito importante, tá? você ajuda o canal você contribui com o canal coloque três vezes a letra não, a palavra ativar e três vezes o número sete pra você ativar a energia das crianças na sua vida a energia doeria da Mariazinha e de todo o povo cigano um beijo no coração eu sou o cigano Igor gratidão a todos eu sou o eu sou o eu sou o